É uma ideia maravilhosa para conhecer os poderes, a função do vereador. Aí, futuramente, quem sabe um sair para o vereador e ser eleito. É muito importante. A estrutura da Câmara, como é uma casa que projeta para a sociedade atrás, a gente está desenvolvendo um projeto de educação fiscal. Os eleitores têm que ver a função do vereador, para quando for votar, saber o que eles têm que fazer, por exemplo, fiscalizar, fazer projetos. Isso é muito importante para nós aqui da Câmara. A Câmara faz o tempo de trabalho de projeto de lei e depois votação desse projeto. A forma que eu entendo é que o cidadão, como eleitor, ele vai eleger o seu presidente, que vai reivindicar, e essas pessoas que estão no poder, elas usam os impostos que a gente precisa pagar, nesses impostos que precisam ser destinados para áreas de saúde, educação, essas coisas, para a sociedade poder funcionar bem.